Bom dia, estamos aqui no Teatro da Assembleia para realizar o sorteio dos credenciados para avaliação das propostas habilitadas nos processos de seleção artística do programa Assembleia Cultural, conforme previsto na Ordem de Serviço nº 3, de 1º de novembro de 2017, e no Edital de Chamamento Público para Credenciamento de Pareceristas nº 11, de 8 de novembro de 2017. Nesta tela, exibiremos a lista com os nomes de todos os pareceristas credenciados para cada área e o número atribuído a cada um para o sorteio. Serão inseridas no globo as bolas correspondentes aos números para que sejam sorteadas. Começaremos pela área 1, artesanato. Vamos inserir no globo as bolas com todos os números correspondentes aos números listados. 1. Número 1. Alexandre Rosalino Silva. 2. Carolina Marques Henrique Ficheira. 3. Celina Figueira Laje. 4. Daniel Caldeira de Melo. 5. Gabriela Clemente de Oliveira. 6. Kelly Cristina de Souza Santos. 7. Leonardo da Conceição Serra. 8. Sebastião Brandão Miguel. Agora faremos o sorteio. Serão sorteados três credenciados. Estamos realizando o sorteio para pareceristas da temporada 2019 do Assembleia Cultural. Dentro de instantes, vamos fazer o sorteio da área 1, de artesanato. 2. O primeiro número sorteado é o número 2, Carolina Marques Henrique Ficheira. Número 1, Alexandre Rosalino Silva. Agora o terceiro e último sorteado na área de artesanato. 8. Número 8. Sebastião Brandão Miguel. E para suplente, nós sortearemos mais três números. O primeiro suplente para a área de artesanato. 3. É o número 3, Celina Figueira Laje. Vamos ver agora o segundo suplente para a área de artesanato. 6. Número 6, Kelly Cristina de Souza Santos. E, finalmente, o terceiro suplente. 5. Número 5 é Gabriela Clemente de Oliveira. Passaremos agora à área 2, artes cênicas e teatro. Nós vamos inserir no Globo as bolas com todos os números correspondentes aos nomes listados. 1. Bruno Lelis de Souza Faria. 2. Carolina Marques Henrique Ficheira. 3. Edgar César Benítez. 4. Fabiana Santos Vilar. 5. Kelly Cristina de Souza Santos. 6. Laís Terçariol Vitral. 7. Leonardo da Conceição Serra. 8. Lígia Batista Ferreira. 9. Marcos Venítios Bonato Filho. 10. Morgana Maria Pessoa Soares. 11. Pamela Luciano Correia Coutinho. 12. Rafael Ribeiro Alves de Souza. 13. Raquel Kraus Teixeira. 14. Ricardo Carvalho de Figueiredo. E, por último, 15. Silvana Soares Silva. Agora, faremos o sorteio. E serão sorteados três credenciados. O primeiro sorteado é o número 10. Número 10. Morgana Maria Pessoa Soares. Agora, o segundo sorteado. 7. Número 7. Leonardo da Conceição Serra. O terceiro e último sorteado na área de Artes Cênicas Teatro. 4. Número 4. Kelly Cristina de Souza Santos. E, para suplentes, sortearemos mais três números. O primeiro suplente para a área de Artes Cênicas Teatro é o número 1. Número 1. Bruno Lelis de Souza Farias. 8. Número 8. Lígia Batista Ferreira. 3. E o último suplente para a área de Artes Cênicas Teatro é o número 3. Edgar César Benítez. Próximo sorteio, área 3. Artes Cênicas e Dança. Vamos inserir no globo as bolas com todos os números correspondentes aos nomes listados. Estamos realizando o sorteio dos pareceristas da Assembleia Cultural Temporada 2019, nas áreas de Artes Cênicas Teatro, Artes Cênicas, Artesanato, Artes Plásticas, Música Popular e Erudita. Vamos agora inserir no globo as bolas com todos os números correspondentes aos nomes listados na área de Artes Cênicas Dança. 1. Bruno Lelis de Souza Faria. 2. Douglas Rezende de Souza. 3. Leonardo da Conceição Serra. 4. Lígia Batista Ferreira. 5. Pâmela Luciano Correia Coutinho. 6. E, por último, 6. Simone Cristi Camargo. Agora faremos o sorteio e serão sorteados três credenciados. O primeiro sorteio é o número 4. Número 4. Lígia Batista Ferreira. O segundo sorteio é o número 5. Número 5. Pâmela Luciano Correia Coutinho. E, agora, o terceiro e último sorteado na área de Artes Cênicas Dança. 1. Número 1. Bruno Lelis de Souza Faria. Nós vamos sortear, agora, três suplentes. O primeiro suplente é o número 6. Número 6. Simone Cristi Camargo. O segundo suplente é o número 3. Número 3. Leonardo da Conceição Serra. E o terceiro e último suplente, 2. Número 2. Douglas Rezende de Souza. Vamos inserir no Globo as bolas com todos os números correspondentes para o sorteio de Artes Visuais. Área 4. Artes Visuais. 1. Número 1. Alexandre Rosalino Silva. 2. Amandine Gossbato. 3. Celina Figueiredo Laje. 4. Daniel Caldeira de Melo. 5. Gabriela Clemente de Oliveira. 6. Kelly Cristina de Souza Santos. 6. 7. Leonardo da Conceição Serra. 8. Luiz Roberto de Andrade Marquezine. 9. Marcelo Tavares Minkarelli. 10. Maria Gabriela de Carvalho Ribeiro Alves. 11. 12. Mireika Lani de Oliveira Falcão. 12. Raquel Kraus Teixeira. 13. Sebastião Brandão Miguel. 14. Talita Jordina Rodríguez. 15. Tânia Aparecida de Souza Vicente. 16. E o último, Wellington Bartolomeu Sampaio Mendes Júnior. 14. Agora faremos o sorteio. Serão credenciados três pareceristas para a área de artes visuais. O primeiro sorteado é o número 9. Número 9. Marcelo Tavares Minkarelli. O segundo sorteado é o número... 14. Credenciado o segundo parecerista, Talita Jordina Rodrigues. Agora o terceiro e último sorteado na área de artes visuais. 7. Número 7. Leonardo da Conceição Serra. Vamos sortear agora três suplentes para a área 4, artes visuais. O primeiro suplente. 4. Número 4. Daniel Caldeira de Melo. Segundo suplente. 10. Número 10. Gabriela de Carvalho Ribeiro Alves. E o terceiro e último suplente. 15. Número 15. Tânia Aparecida de Souza Vicente. Agora nós vamos para o penúltimo sorteio, que é a área 5, Música Erudita. Nós vamos, daqui a pouco, inserir no Globo as bolas com todos os números correspondentes aos sete nomes listados para o sorteio de parecerista na área de Música Erudita. categoria 5, temporada 2019 do Assembleia Cultural. Daqui a pouco, nós vamos inserir todas as bolas correspondentes aos números dos pareceristas de Música Erudita. Número 1. Número 1. André Teixeira Branche da Costa Ribeiro. 2. Andréa Pelicione Sobreiro. 3. Carla Silva Reis. 4. Fábio Vanderlei Jean-Ran Souza. 5. Jaime Cabral Guimarães. 6. Jonathan Maximiano do Carmo. 7. Marcelo de Magalhães Cunha. Agora nós faremos o sorteio. Serão sorteados três credenciados na categoria 5 de Música Erudita. Vamos para o primeiro sorteado. 4. Número 4. Fábio Vanderlei Jean-Ran Souza. Segundo sorteado. 3. Número 3. Carla Silva Reis. E o terceiro e último sorteado. 1. Número 1. André Teixeira Branche da Costa Ribeiro. Agora nós vamos sortear os três suplentes para pareceristas de Música Erudita. 5. Número 5. Primeiro suplente. Jaime Cabral Guimarães. O segundo suplente é o número 2. Número 2. Andréa Pelicione Sobreiro. E o terceiro e último suplente é o número 7. Número 7. Marcelo de Magalhães Cunha. Agora nós vamos realizar o último sorteio, que corresponde à área 6 do nosso edital, que é música, exceto música erudita. Número 1. Número 1. Alfredo Ribeiro da Silva. 2. Andréa Pelicione Sobreiro. 3. Camila Amaral Corrêa. 4. Daniela Corrêa Braga. 5. Fábio Vanderlei Jean-Ran Souza. 6. Flávio César Nunes de Araújo. 7. Frederico Augusto Viana de Assis Pessoa. 8. Jonathan Maximiliano do Carmo. 9. Número 9. Kelly Cristina de Souza dos Santos. 10. Leonardo da Conceição Serra. 11. 11. Marcelo Ramos de Souza. 12. Marcos Maturro Fosqueira. 13. Maruca Rodrigues de Lima. 14. Rafael Ribeiro Alves de Souza. 14. 15. Raquel Kraus Teixeira. 16. Rodrigo Garcia Pacheco. 17. Sérgio Meira Bicalho. 18. E o 18 e último, Simone Marçal. 18. Agora nós faremos o sorteio. Serão sorteados seis credenciados nesta área. As propostas serão divididas em dois lotes. O primeiro sorteado é o número. Primeiro sorteado na área de música, exceto música erudita. 8. Número 8. Jonathan Maximiliano do Carmo. O segundo sorteado é o número. 9. Número 9. Kelly Cristina de Souza Santos. Agora o terceiro sorteado. 2. Número 2. Andrea Pelliccioni Sobreiro. O quarto sorteado é o número. 4. Número 4. Daniela Correia Braga. Vamos para o quinto sorteado. 16. Número 16. Rodrigo Garcia Pacheco. E o sexto sorteado, sexto e último credenciado para a área de música. 10. Número 10. Leonardo da Conceição Serra. E para suplente, sortearemos mais seis números. Vamos para o primeiro suplente na área de música, exceto música erudita. 6. Primeiro suplente, número 6. Flávio César Nunes de Araújo. Segundo suplente é o número. 15. Número 15. Raquel Kraus Teixeira. Terceiro suplente. 5. Número 5. Fábio Vanderlei. Jean-Ran Souza. Vamos agora sortear o quarto suplente. 7. Número 7. Frederico Augusto Viana de Assis Pessoa. O quinto suplente para a área de música, exceto música erudita, é o número 18. Número 18. Simone Marçal. Vamos sortear agora o sexto e último suplente. Na área de música, exceto música erudita. 3. Número 3. Camila Amaral Correia. Camila Amaral Correia. do Estado de Minas Gerais, que é www.almg.gov.br, barra ALMG Cultural. Bom dia a todos. Música Com甘就la. Tchau. Ti-pé.